Mais um momento próximo do Cor do Sol aqui, na embarcação Anda Beatriz, estamos seguindo de Beném do Pará, a capital do Pará, para Macapá, a capital do Amapá. E isso aqui é o cenário que eu tenho para mostrar a vocês, olha, o barco segue tranquilo, e aí outros dois navios ali a distância, aí as distâncias sem fim do rio Amazonas, olha, a outra margem lá quase não se vê, lá vai aquele barco, lá vai aquele barco. Aqui eu estou na área de lazer da embarcação. Olha, a força da água, a força do vento é bem grande. Mas vamos nós, hein? Devagar e sempre, e sempre devagar, vamos chegar também por água. Chegamos por terra, atravessamos 16 estados, agora por água, né? Vamos chegar em Macapá, quando chegarmos na capital, eu e a Pantera Negra 2, iremos voltar a pedalar para irmos então até chegarmos em Oiapoque. E se no Oiapoque carimbarem meu passaporte, eu vou seguir através da Guiana Francesa até a Guiana Inglesa e vou chegar em Roraima, no Norte, pela Normandia. Então irei subir para o Amazonas, pelo Sul, pela capital, Manaus. E vou chegar então pelo Norte de Roraima. Olha, olha o navio agora chegando aqui, tá? Aí está, ó. Um navio. Vamos filmar o navio. Vamos filmar o navio. Vamos filmar o navio. Vamos filmar o navio.